Boa noite a todos, voltando aqui do arc do nosso joguinho de pokémon Eu fiz essa caixinha aqui pra nós, melhorei um pouco Organizei as coisas aqui, as bancadas eu não sei se já tinha, mas isso aí é tudo Bancada comum, fabricator, essa mesa é a do S+, a smite, o nosso gerador, a nossa bancada química O que que eu vou fazer hoje, eu vou pegar e fazer essas mesas novas do mod, pra colocar naquele lado ali, e terem que é ap aqui quando a gente precisa dele, deixa ele pra aqui Vamos ver as primeiras mesas do mod aqui pra ver o que que é o que, se a gente tem pedra Não tem, isso aqui, esse que a gente tem Não tem pedra, tem que fazer pedra Tem que formar pedra Vou aproveitar que tem que pegar pedra de silica e já vou pegar umas pedras E volto com vocês quando a gente tiver tudo Tá ok? Até já, tchau tchau Bom, voltando aqui Eu já consegui Já consegui os recursos que estavam faltando, não sei se não vai faltar mais outras coisas, mas vamos lá Então, só pra garantir Isso já dá pra fazer, temos as pernas Esse aqui a gente vai chamar os extra Fazendo 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 Beleza A gente vai fazer mais uns Um dos uns 10tp Vamos fazer uns 5tp pra começar Se косar Se tem Se tem Se tem Namca Se tem Desse em Mais Algum Seja interessante poder Fiz é encompass Algum Se ante não tem colega vou fazer um desse aqui se eu preciso propelente combustível vou ter propelente vou fazer pra que serve tem que ver pra que serve esse herder a mana vai precisar de cadeira tinha hatcher também esse aqui precisa de aqui vou fazer este aqui vou fazer pegar uma negra na beira da praia aqui aqui na questão tem vou pedir um mostro pra vocês vamos pegar se tem mais um cozinho e enche cadeira pra nós só isso e aí 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 as coisas nossas conexão e aí 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 e vamos adiantar o serviço aqui e os 10 desse beleza e vamos colocar o que é isso aqui e aí 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 Vamos ver. Vamos ver para que serve isso aqui. Vamos botar este e este lugar e este aqui, botar este aqui, 0 desse lado aqui. Vamos botar este 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 aqui. Eu sei que a gente não fez nada. Parece que este aqui é o terminal. É o Power Station. Tipo a Dino Storage do outro mod. Vamos botar este aqui. Vamos testar algumas coisas aí. Este de trade não vai dar para testar. Porque não tem ninguém jogando com a gente. Mas isto aqui a gente vai testar. E outras coisas aí. Eu nem sei se precisa. Tá bom? Obrigado a todos. Boa noite. Bom descanso aí. Deixem comentários. Deixem dicas. Não sei se não vai ficar muito baixo o áudio. Qualquer coisa eu faço em outro vídeo amanhã. Tá bom? Boa noite a todos. Tchau, tchau.